Oh, vem! E esse de cima é você! Se ele vai se me atende, vai! Vai, vem! E o chão faz barulho agora? Faz barulho! Vem, vem, vem! Essa não é história. Eu tô rindo, mas já é despreto Eu não estou respondendo 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 Sandra Eduardo dos Anjos, opa, tá aí bicho, ó velho, barão E aí a sexta boa que você estima, tá trabalhando Ali é turmado e comer Cortou esse caralho aqui rapaz, tá pegando muito mal aqui, ó Os pontos aqui, tá caindo essa caceta aqui Um espectador, faz isso aqui, caralho aqui Vamos ver os comentários aí Mateus, Vitório, Boschete e Moreira Opa, salve, salve, Mateus Manoel, né, Tom Opa, opa, pão Cortei, mude, morde Tá, bicharada, meu, parabéns e grudamos E tá doido Pegaram força pra frente, lá, lá Parabéns e tá, filha, troço Passaram os pedibreques Mas perde em mal Volta, rapariga Vamos parar o tom assim, tá meio ruim pra pegar a ponta aqui, tá meio faianão, hein? Positivo, pra ainda fazer uma live mais organizada, esse foi meio na hora, hein? Sem combinar nada, hein? Só entrei no YouTube, ele vai fazer uma live ali e já ia fazer uma live bem do tipo, hein? Beleza, cuidado, estamos passando o Marília aqui agora. Marília, indicado e direcionado e o Mandirituba, Mandirituba City, com QTH, consigo. Tá bom, turma? Olha o que assistiu, hein? Salve pra todo mundo e boa noite aí e tudo lá!